Boa noite, ela já esteve aqui num outro momento, mais precisamente em 2005, quando estava lançando o seu CD Zig Zagueando. Naquela ocasião nós ficamos sabendo, entre outras coisas, que ela já era a cantora mais premiada aqui no Rio Grande do Sul. Pois oito anos depois nós queremos saber se ela continua conjugando os mesmos verbos, se teve de eliminar alguns, se acrescentou outros. É com ela, com Loma Berenice Pereira, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ela nasceu em Recife, como a gente sabe, foi registrada em Guaíba, ela andou quando criança e depois de adulta por esses Brasis afora. Ela começou profissionalmente como vocalista do grupo Pentagrama, isso em 73. Depois de pertencer já a este grupo, ela foi estudar teoria e solfejo no Liceu Palestrina, também estudar dança no TEPA. Em 80 ela foi para o Rio. A intenção era a Escola de Música do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro. Mas aí ela encontrou vários parceiros e andou cantando por aí. Por exemplo, no Rio, São Paulo, Minas, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Paraíba, Pernambuco. Em 85 ela voltou para Porto Alegre. Aqui ela lançou o primeiro LT, chamava Loma. Mais tarde ela lançou o Mate Porti e mais tarde ainda a Loma Além Fronteiras. Em 2005, eu já disse, ela estava aqui, veio aqui para lançar o Zig Zagueando, onde ela aparece também como compositora. Desde 2002, ela faz parte do grupo Cantadores do Litoral, que tem divulgado o legado afro-seoriano por esse mundo afora. Ela, na volta do Rio, esteve como diretora de cultura da Secretaria de Turismo de Tramandaí. Também a convite do Apel, do governo Simão, ela passou a integrar o Instituto Estadual de Música. Ela foi conselheira do Sindicato dos Músicos de Porto Alegre. Ela faz parte do Conselho Estadual de Cultura. Ela foi presidente do conselho e continua hoje no conselho, já não como presidente. Em compensação, está como vice-presidente do Conselho Nacional de Cultura. Tudo bem, Loma? Tudo. Que alegria estar de volta com vocês, esse programa tão querido da gente, tão culturalmente importante para a nossa sociedade, Ivete. Porque as pessoas importantes estão aqui, como tu, né? Oh, querida, obrigada. Mas olha que eu fiquei com um grilo. Diga. Tu foste considerada, lançaste em 73, apareceste. Isso. Foste considerada pela imprensa a melhor cantora do ano, em 78, em 79 e 80. Melhor cantora do ano. Aí foste embora para o Rio. Ah, mas então, naquela época, nós não tínhamos muito espaço, como continuamos não tendo, né? Para trabalhar a música popular brasileira. Aqui? Aqui, no Rio Grande do Sul, nós tínhamos bares, os teatros do município, que geralmente a gente, para fazer os shows e lançar os nossos trabalhos, a gente ficava com dívida, né? Durante o ano para pagar as contas, porque patrocínio não existia. E todos nós, artistas, sabemos que somente a bilheteria não banca os custos de um show, de uma apresentação, ou seja, músicos, técnicos de som, uma complementação no equipamento que tem, no teatro, coisas necessárias e importantes, a produção, a produtora, o auxiliar de produção, o hold. Isso tudo tem que pagar ninguém, trabalha de graça. Ou seja, tem que trabalhar em alguma outra coisa para poder ser cantora? Para poder bancar essas coisas. Tu trabalhavas no quê? Não, naquela época era só cantora. Então, a gente tinha, assim, uma cultura vigente na época de que era importante a gente conquistar o centro do país, né? Para trazer essa credibilidade, né? Conferir credibilidade junto ao público gaúcho. Então, como eu, muitos fomos e voltamos e não nos adaptamos e retornamos, mas eu tinha, no fundo, essa consciência de que mais importante era conhecimento, né? Buscar conhecimento. Conhecer novas manifestações culturais, novas formas de produção independente. Então, nesse aspecto foi muito importante a saída. E eu entendi completamente por que é que os gaúchos não vingavam em massa como os nordestinos, enfim, lá fora do estado do Rio Grande do Sul. Pois é, mas voltaste. E voltaste que parece que já com a fama de quem esteve fora. Agora, porque voltaste em 85, em 89 tu foste considerada pela imprensa a cantora da década. Então, a gente aprende, né, Ivete? Metade da década tu estava lá no Rio. Exatamente, a gente aprende. Eu estudei técnica vocal, a gente fez uma convivência maravilhosa, por exemplo, eu convivi com o Sérgio Dias dos Mutantes. Ele é um expert em expressão vocal. Trabalhamos muito com ele, entende? Assim, trabalhamos os trabalhos dele e nisso eu trouxe essa bagagem para o meu, não é? Com a Melinha, eu trouxe a bagagem da música regional. Porque a gente não tinha, assim, muito definido essa questão da valorização à música regional, né? Aliás, nós nem sabíamos direito valorizar isso a partir das nossas próprias raízes, né? E isso tudo foi se somando à minha experiência. Claro, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma bagagem bem bonitinha, assim, né? Bem significativa para agregar o trabalho que eu realizava aqui no Sul. E tu continuas mantendo a ponte com essas pessoas que tu conheces fora daqui? Eu acho que continuo mantendo essa ponte, mas eu acho também que as coisas, elas evoluem e somam-se, né? Ao que tu estás fazendo. Por exemplo, eu sempre tive a ver militante da música, né? Quando eu estive no Rio de Janeiro, com Maurício Tapajós, a gente percorreu alguns estúdios para a conscientização dos músicos da importância do direito autoral e do direito conexo. Eu sou uma das sócias fundadoras da AMAR, que é uma sociedade de arrecadação de direito autoral brasileira, né? Então, assim, a gente vai somando e agregando não somente a música, porque se nós não fizermos, depois a gente vai reclamar que um colarinho branco foi lá e fez, né? Não sabia como fazer e fez. Então, a gente tem que fazer até para somar e contribuir para as nossas militâncias na área da música. E como é que tu trabalhas nesse sentido aqui no Rio Grande? No Rio Grande do Sul, esse setor de Conselho Estadual de Cultura, de analisar processos, analisar projetos, nos abre um horizonte muito grande acerca do desenvolvimento da produção cultural no Estado, né? E a gente acaba se envolvendo de tal maneira que não se restringe apenas a análise de processos, de projetos culturais. A gente se envolve de uma outra maneira, a gente compreende de uma outra maneira esse universo da produção gaúcha. Mas tu trabalhaste lá no Rio de Janeiro pelos direitos autorais. Aqui no Rio Grande do Sul existe algum trabalho nesse sentido? Ah, existe, existe. Nós temos a Abramos, né? Com a Ayrton dos Anjos, que realiza esse trabalho. A UBC, que representa Claudinho Pereira, né? Que também realiza esse trabalho. Isso se desenvolveu muito. E os músicos recebem? Ah, sem dúvida, recebem. De quem paga, naturalmente, né? Pois é. E as pessoas pagam? Das emissoras. Algumas não, outras sim. Enfim. E como é que é fiscalizado isso? Quem fiscaliza, na verdade, é o ECAD, que faz essa arrecadação. E de uma certa forma... Faz e distribui ou não distribui? Distribui, distribui, distribui. Eu acho que quem fala mal do ECAD precisa aprender melhor como é que funciona. Como é que funciona? É a mesma coisa que a gente diz, né? Que o... Ah, só podia ser no Brasil. Então, se você... Você só pode falar assim se viveu nos 190 países do mundo para dizer que no Brasil não funciona isso ou aquilo. Eu acho que existem deficiências, existem, tá, Ivete? Porque o Brasil é muito grande. É difícil, hoje, com o advento da pirataria e da liberação nas mídias, né? Internáuticas, é difícil tu fiscalizar isso de uma maneira tão ampla e precisa, né? Claro que defeitos tem. Mas acho que ao longo do tempo e com a informação que os artistas vão adquirindo, vai se aprimorando isso. Eu acredito que isso vai funcionar direito um dia. Tu já ultrapassaste fronteiras com a tua música? Tu pessoalmente? Não, não. Não, não. Fui a Buenos Aires. Mas fronteiras ainda não. Por que não? É boa pergunta. Falta de convite, né? Eu costumo dizer, sabe, Ivete, a gente... Nós falamos muito nesse mês da consciência negra, acerca das questões do negro, Por que é que a produção negra não pula a fronteira, né? Tem resposta? Bom, no âmbito dos projetos culturais, os projetos de negros não conseguem captar. Não conseguem captar dor. Porque é de negro? Ou seja, patrocinador, tá? Sim, mas só pelo fato de que... Provavelmente, porque me diz uma resposta plausível para que isso não aconteça. Porque qualidade esses projetos têm. Nós temos atrizes sensacionais, na área da dança, grupos maravilhosos, né? Do teatro, grupos maravilhosos, como o próprio Caixa Preta, que eu tenho, assim, um contato mais direto e conheço bem. Maravilhosas as peças do Caixa. Tá, me patrocínio. Na hora de captar os recursos, de oferecer o patrocinador. Enfim, né? Não rola. Então a gente tem uma dificuldade muito grande. Mas isso é incluído na Lei Guanê, no LIC? Não, está aberto para todos. Só que a gente não consegue captar. Tanto é, Ivete, que a Funarte lançou uma proposta, né? Para o Prêmio Funarte de Arte Negra. Nossa! Foi, assim, uma adesão nacional massiva. E, no entanto, um grupo de advogados, uma bancada de advogados do Maranhão, entraram com uma petição, dizendo que isso era racista, né? Que não, como um edital para negros. Por quê? Os negros estão sendo racistas. Alô! Vamos combinar, né? Então, esse atrasou, essa petição atrasou bastante esse processo. Então nós conseguimos vencer na justiça a liberação do edital e este, o Ministério da Cultura e através da Funarte, conseguiu, continuou recebendo editais de música e de arte, enfim, de manifestações negras. Entretanto, a liberação dos recursos ainda está parada, né? Ainda não houve a liberação desses recursos. O fato de tu fazeres parte, seres vice-presidente do Conselho Nacional de Cultura, não te impede de participar dessas coisas? Desses concursos? Não? Não, não, porque... E tu estás entrando aqui nesse... Não, não, não tenho. Não tenho nenhum projeto neste edital. Eu apenas estou envolvida com o coletivo negro de artistas e produtores do Rio Grande do Sul no sentido de trabalhar junto para que a gente engrosse essas fileiras, porque é um absurdo, né? Um acontecimento desses. E por que tu te privas disso? Não, eu até não me privo. De concorrer? Na verdade, eu estou tão envolvida na questão da militância e com o meu trabalho individual de cantora que eu realmente, quando abriu o edital, eu estava envolvidíssima com o Conecta, né? Percorrendo o Brasil numa mobilização nacional para conscientização, para melhorias dos conselhos estaduais de cultura, fazendo um diagnóstico desses conselhos, de como eles funcionam, enfim. Porque a gente, na casa da gente, ah, só pode ser coisa legal. Aqui no Sul nada funciona, né? A gente tem esse mau hábito de achar que só na nossa casa que está tudo errado. E fazendo essa avaliação, né, pelos conselhos nacionais, como é que chega a conclusão sobre o conselho estadual, nosso? Então, nós chegamos à conclusão que nós, o Conselho da Bahia, e meia dúzia de três ou dois, somos referência nacional. Ah. Né? Sobretudo do Rio Grande do Sul. Porque enquanto presidente do conselho, eu me empenhei numa aproximação do conselho com a Secretaria de Cultura, que é com quem, afinal de contas, nós dividimos as tarefas, né? Dividimos o trabalho. Então, isso foi muito positivo, porque realmente nos demos as mãos e nos fortalecemos ao ponto de hoje sermos referência nacional enquanto Conselho Estadual, inclusive enquanto Secretaria de Cultura. Uhum. Uhum.